Como vai ser a prova dos Correios? Você precisa conhecer a sua banca examinadora, que é a IBFC. Vou te mostrar características importantíssimas para você conseguir sair bem na prova e conquistar a sua aprovação. Primeira dica, a IBFC costuma pedir nas questões alternativa incorreta ou alternativa falsa. E muitas vezes, apressadamente, na hora da prova, nós acabamos não nos atentando e marcamos a alternativa correta. Muito cuidado com isso. Um segundo tipo de questão que ela gosta de fazer é trazer três ou quatro assertivas e te perguntar quantas são verdadeiras ou quantas são falsas. Fica muito atento também para esse tipo de questão. Agora algumas dicas das matérias. Primeiro, língua portuguesa. Dá uma atenção especial à interpretação de textos e gramática. A banca gosta muito de questões desses dois pontos. Sobre matemática, fica muito atento para porcentagem e assuntos de aritmética básica, para você resolver problemas, além de razões e proporções. De informática, deixo a dica aqui para aquele software de escritório, como o Office, um destaque especial para o Excel. Muitas questões na IBFC tratam do Excel. E se você pegar provas de concursos anteriores, vou já te falar algumas, você vai perceber que as questões se repetem muito, beleza? E outra prova, a parte de código de conduta ética dos Correios. Aqui nós temos mais literalidade. A tendência é que nós tenhamos questões diretas, bem objetivas, com a letra da legislação. Então, dá uma atenção especial, faz leitura direto lá do código de conduta e ética dos Correios, tá? E provas anteriores para você resolver e conhecer o estilo da banca. EBSER, 2023, Detran Amazonas e Detran DF, que foram em 2022, o processo seletivo do IBGE, em 2021, da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, a prova do TRF-5, que foi agora em 2023, TJ Minas Gerais e da Polícia Penal do Goiás, que foi em 2024. Todos esses concursos foram organizados pela IBFC. Você pode pegar essas provas e resolver essas questões, que eu te garanto que muitas vão se repetir. Não idêntico, mas os assuntos que estão nas questões vão se repetir no dia da sua prova. Espero que tenha gostado das dicas. Deixe seu like, sua curtida e um convite especial. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde nós compartilhamos dicas, sacadas de estudos e materiais gratuitos para você, que vai fazer essa prova. Espero que tenha gostado. Um forte abraço do professor Bruno Bezerra e até o nosso próximo vídeo.